As granadas começaram a chover à nossa volta. As forças de Muammar Gaddafi bombardearam as primeiras linhas dos rebeldes, instalando o caos por toda a parte. Os revoltosos meteram-se nos carros e desataram a fugir, enquanto as granadas assobiavam e a explodiam em redor. As forças de Gaddafi bombardeiam esta posição, tentando empurrar as tropas rebeldes para a Jebadia. Saia daqui, gritou um rebelde. Não vê-lhe o inimigo. Saia daqui, já! Os carros arrancaram no meio de grande confusão, num esforço desesperado para fugir à artilharia de Gaddafi. Recuámos um quilómetro e logo as forças rebeldes se reagruparam para o contra-ataque. As catruxas tomaram posição e abriram fogo sucessivo. O caos generalizava-se no campo de batalha. Um radical islâmico ia lançando de megafone palavras de ordem para incitar ao combate. Mas quem falava mais alto eram sempre as catiuchas. José Rodrigues Santos e Cláudio Calhau, RTP, no campo de batalha de Brega, na Líbia. O que Deus investiu? Obrigado!